Misture creme dental com detergente e tem o melhor limpa fogão e limpa forno do mundo. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e a dica de hoje é pra fogão. Quem aí tá precisando limpar fogão? Todo mundo tem que limpar fogão todo dia, não é mesmo? Uma coisa que eu já percebi desses meus inscritos maravilhosos que sempre estão comentando nos vídeos é que eles têm a mania de limpeza mesmo. Eles limpam fogão várias vezes por dia, toda vez que suja. Eu infelizmente não tenho esse hábito, o que eu não me orgulho disso não, tá gente? Mas infelizmente eu não tenho esse hábito, não faz parte da minha rotina limpar o fogão toda vez que ele suja. Ele fica ali uns dias ali na sujeira ali, como é o caso de hoje. Mas hoje eu vou limpar ele, eu tinha limpado toda a casa, só ficou o fogão pendente, porque eu quis gravar pra vocês essa dica. Essa dica serve pra limpar forno, fogão, o fogão inteiro você pode utilizar pra limpar. Independente se ele é de inox, se ele é branco, se ele é preto, se ele tem tampo de vidro, não importa. Nada disso importa, essa diquinha, essa misturinha aqui serve pra qualquer tipo de forno e também de fogão. Forno elétrico também tá valendo, hein? Quem tem aí forno elétrico ou você tem o forno aí convencional? Qual dos dois você tem? Comenta aqui embaixo. Essa dica, ela é muito simples de preparar e só vai três ingredientes. Vocês falaram que gosta de dica com pouco ingrediente? Então, essa daqui só vai três. Um desses ingredientes é um creme dentalzinho barato. Ah, Paulo, eu não tenho esse creme dental. Pode ser o que você utiliza aí no seu dia a dia. Pode utilizar o restinho que fica aqui nesse tubo. Quando acaba sua pasta de dente, não joga fora não. Você guarda o tubinho de pasta de dente, corta ele no meio e raspa bem tudo que tá lá dentro. E você pode utilizar pra limpar o seu fogão. Então, é muito, muito bom. Você não vai se arrepender. Mas se você quiser comprar um tubinho de pasta de dente só pra isso, pode comprar também, tá? Esse daqui mesmo eu paguei R$2,99, ó. Nem sei se pra escovar o dente isso daqui serve. Mas, na falta de uma colgate, né? A gente usa o que tem. Mas pra limpar o fogão, qualquer uma serve de qualquer marca, tá? A gente vai pegar uma colher só de sobremesa. Tá vendo? É pouquinho, não é muito não. E vamos pegar detergente. Qualquer detergente aí. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu acredito que já. Que detergente tem de várias cores. E sabe o que eu descobri? Com vocês também. Que cada cor de detergente é pra uma coisa. E diz que o amarelo, ele... A função dele é ser desengordurante. Então, se for utilizar ele pra limpar fogão que é muito engordurado, forno ou alguma coisa, diz que o amarelo, ele é o melhor pra essas coisas. E você, já sabia disso? Ou se você usa outro, qual que você acha que é melhor? Que tem um melhor desempenho ali pra tirar gordura. É um pouco complicado, mas você vai ter que misturar agora a pasta de dente com o detergente. Eu coloquei 25 ml apenas de detergente, tá? Pronto, gente. Olha só como ficou. Você bate, bate, bate. Parece que tá batendo o bolo. Tentando fazer clara e neve. Mas, ó, mistura. Mas ela tem que tá bem misturada mesmo, tá, gente? Pode botar força aí no muque. Agora, o que que a gente vai fazer? Pegar o nosso terceiro ingrediente, que é o vinagre. Vinagre não pode faltar nessas dicas. Você tem o hábito de limpar o seu fogão com qual produto? Outra coisa legal também é que essa misturinha aqui, você pode limpar coifa também. Eu acho que é assim o nome. Aqueles negócios que fica em cima do fogão. Eu não tenho aquilo, né? Mas quem tem, pode usar pra limpar também. É muito, muito bom. Ó, depois que misturou 50 ml de vinagre, a gente vai pôr no borrifador. Ou em outro recipiente, que tenha 350 ml de água. Se essa misturinha que você colocar aqui sobrar, você pode guardar pra fazer outra limpeza do fogão, tá? Esqueci de mencionar uma coisa importante pra vocês. Dessa misturinha aqui. Ela é sem enxágue. Tudo que eu gosto. Eu sempre procuro trazer misturinha sem enxágue, porque é vida, né, gente? Porque ficar perdendo tempo com limpeza, não é bom pra ninguém, né? Então, gente, o fogão tá assim, ó. Tem umas manchas mais difíceis aqui. E nessas manchas mais difíceis, eu vou aplicar um pouquinho de pasta de dente direto nelas. E aí, depois eu venho aqui com o meu spray. Pode usar pra limpar as trempes, as grades também. É muito bom de limpar. Eu vou limpar a lateral do fogão também, que tá bem suja. Olha só o estado disso. Tá muito sujo, né? E é muito simples de limpar. Esses dias eu tava vendo que quando você não mantém ali uma certa rotina de limpeza ali no fogão, ele começa a entupir com mais facilidade as bocas. E às vezes gastar até mais gás. Vocês sabiam disso? Mas voltando pra nossa dica principal, é muito simples e rápido. Você passa, você esfrega ali, né? Com uma escovinha de dente, uma buchinha, seja o que for, né? Você vai esfregar ali. Se você quiser deixar um tempo agindo, você pode deixar. Até dez minutinhos pode deixar sem problema nenhum. E depois você vai vir passando um pano úmido. Não precisa estar encharcado. E essa misturinha, como eu falei pra vocês, é sem enxague, tá? Não precisa ficar enxaguando. Ela não espuma muito. Eu só passo mesmo um pano úmido. E às vezes eu finalizo com aquele filtro de papel pra dar aquele toque especial, aquele brilho que a gente gosta, né? Mas é muito simples, rápido e prático. Deixa aqui nos comentários. Se você já conhecia essa dica, ou se você conhece uma dica melhor pra limpar o fogão, que vai ser um prazer, tá? Compartilha aqui comigo também as suas dicas caseiras aí, que eu tenho certeza que vocês conhecem algum truque na hora de limpar o fogão que vocês usam e deixam aí as sete chaves guardadinho e não conta pra ninguém. Mas agora eu quero que vocês me contem. E eu tenho uma dica também muito boa pra arear panela, gente. Um truque incrível de arear panela. Com apenas um ingrediente. E deixa as panelas brilhando como se fosse espelho. Se vocês querem essa dica, tem que ter muito comentário e muita curtida. Ainda não postei ela, porque eu já tinha falado com ela em outros vídeos, mas eu não senti que tem muita gente querendo não. Mas se você quiser, é só deixar bastante like, mandar esse vídeo pra mais pessoas e pedir pra essas pessoas comentarem que quer a dica de arear panela. Curte o comentário de outras pessoas também, que isso ajuda eu saber quantas pessoas querem, porque eu não posso gravar a dica pra 10 pessoas só, né? Eu preciso que muitas mais pessoas assistam. Por isso que eu quero saber se tem bastante gente que vai assistir e apoiar a gravação dessa dica. Combinado? Então, ó, não esquece de deixar seu comentário, a sua avaliação de 0 a 10, o que você achou desse resultado aí do meu fogão. Esse antes e depois, tá aprovado ou não? E aí, meu povo, gostaram dessa dica? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, é claro, né? Eu passei um pano úmido. Ele não tava seco, né? Ele parece seco ali no vídeo, mas ele tava meio úmido, tá? E aí é só você passar ali bonitinho e pronto. Eu não uso mais nada. Só essa misturinha aí já facilita bastante. Se você tiver a coisa muito feia aí no seu fogão, ou no seu forno, o que você for limpar aí, você pode deixar um tempo agindo, tá? Até 10 minutinhos agindo ali, pra facilitar aí pra você, pra não ter que ficar esfregando tanto. Combinado? Quero desejar um excelente dia pra você, uma boa limpeza de fogão ou de forno, o que vocês for limpar aí. Não esquece de deixar seu comentário, tá? Claro, não pode esquecer disso, hein? Deixa o like. E um comentário aqui. Combinado? Forte abraço pra vocês, um excelente final de semana, e até amanhã com mais uma dica. Tchau!